Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez, seu amigo Aurélio Verdas, trazendo mais um vídeo bacana para vocês e hoje eu vou trazer uma pequena história sobre uma grande distribuidora nacional de produtos de impermeabilização. Eu estou falando da Iva Química, a nossa querida Dry Labs, tá certo? Então se inscreve aqui no canal, deixa um like, que depois disso tudo ainda vai vir muitos vídeos bacanas para vocês de tutoriais, tá certo? Então após a vinheta, você vai assistir um pouco dessa história que vai impactar o país. Vamos lá? Solta a vinheta aí! Foi a curiosidade e o espírito empreendedor de José Ivaldo que o fizeram transformar uma demanda do mercado em inspiração para idealizar e fundar a Iva Química do Brasil. A Iva Química do Brasil nasceu no ano de 2010, através de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu lá em Porto Alegre, né? Ele tinha uma atuação no mercado da construção a seco, que são essas casas americanas, e ele me contou de uma patologia, um problema de trinca, né? Num tratamento de junta. E eu fiquei curioso, porque ele contou para mim que não tinha nenhum produto no Brasil que solucionasse esse problema. Aí eu me interessei pelo assunto e pesquisei e acabei montando a empresa. Instalada na capital paulista, a empresa tem como propósito utilizar a química a favor da fabricação de produtos inteligentes e sustentáveis, desenvolvidos com alta tecnologia para durar mais e demandar menos manutenção. Os maiores diferenciais nossos hoje são produtos com tecnologias europeias, onde eles têm algumas características, né? Que os produtos brasileiros não têm. Um deles é a respiração. São produtos que a gente fala que são permeáveis ao vapor. A água não entra, mas se tiver umidade, eles deixam sair em forma de vapor. Lançado em 2019, o cimento elástico Elastement é mais uma solução inovadora desenvolvida pela Iva Química do Brasil. O produto de fácil aplicação, sem elementos tóxicos e com alto poder de resistência, se tornou o carro-chefe da marca. Outro produto de destaque da empresa é o contra-quedas, uma tinta com acabamento antiderrapante que proporciona mais segurança em pisos escorregadios. Tem uma durabilidade aí para mais de cinco anos. O ganho é diferente das fitas, né? Que as fitas, às vezes, elas soltam quando molha ou quando passa um cadeirante. Enfim, é um produto realmente que veio a ajudar aí. Quem utiliza os produtos da Iva Química do Brasil destaca a durabilidade como característica principal. O influenciador digital Ozeias, do ramo da construção civil, já realizou centenas de obras com os produtos e garante a satisfação dos clientes. A minha experiência com a Iva Química é muito boa, porque ela traz solução para todos esses tipos de problemas, né? Desde a fundação, como eu disse, até o final da construção civil. Viu, pessoal? Em poucos minutos, vocês conheceram a história fantástica da Iva Química, a nossa queridinha Dry Leves. E você querendo adquirir todos os produtos da linha Elastimente, você pode ir no site aqui, ó. www.escutoveio.com.br Ou no telefone da Dry Leves, que além de já ter aparecido no vídeo, eu vou deixar aqui para vocês também na descrição desse vídeo, tá certo? E vou deixar também o link do canal do meu amigo e irmão Ozeias, do canal Vem com Ozeias na Constituição, tá certo? Então vocês podem lá acessar o canal Vem com Ozeias e conhecer mais do trabalho do nosso amigo para vocês aí, tá certo, pessoal? Muito obrigado e eu deixo aqui sempre o meu abraço para vocês e até o próximo vídeo. É como eu sempre falo para vocês, Pintarte Rio é o canal do Brasil. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho